E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês, hoje trazendo aqui mais uma miniatura de carros para minha coleção, dessa vez eu trago aqui o caminhão da Falken da Maisto, um item muito bonito, um dia de passagem, aqui da coleção Howey Howlers, acho que é assim que a pronúncia, é um item que fazia um tempo que eu estava atrás, para trazer para minha coleção, Eu já tinha visto alguns vídeos pela internet sobre esse caminhão aqui, da Falken, e eu corri atrás até eu conseguir um para minha coleção, ela é da iCast, não quer dizer que tem peças de metal, aqui o caminhão é de metal, e aqui a carroceria, que seria o baú, não sei qual a pronúncia correta, dessa parte aqui, é de plástico, e hoje eu vou abrir aqui e mostrar para vocês em detalhes, Ela é dessa coleção, como eu disse, Howey Howlers, que tem vários tipos diferentes de caminhões, mas eu acho que a única que tem alguma marca licenciada, é a Falken, que pelo menos os que eu vi lá, não encontrei nenhum, além da Falken, de marcas licenciadas, né? Aqui atrás, falando um pouco aqui das coleções, deixa eu tentar focar aqui um pouco melhor para vocês, né? Que aqui, Monster Transportes, aqui esse aqui é alguma coisa Slider Zone, que são mais caminhões para trabalhos, né? Guinchos, etc. E aqui embaixo, que não dá para ver, né? São os Monsters, né? Os Monsters do... Igual o Monster Jane, né? Que tem nas outras marcas. E essa daqui, né? Que é os Howley Howlers, que são os caminhões. Bem legal. Então, eu vou abrir aqui para vocês e vamos ver em detalhes essa miniatura. Então, vamos lá. Tá aqui. Não destruí muito a embalagem. Eu gostaria de guardar ela de volta aqui depois. Então, tenta estragar o mínimo possível aqui. Vamos lá. Tirei aqui a carroceria. E tirei aqui o caminhão. Deixa a embalagem aqui de lado. Começando aqui com o caminhão. Como eu disse, né? A parte aqui dele aqui é de metal. Né? Achei muito bonito, dica de passagem, né? Aqui os detalhes aqui da... Dos escapamentos, né? Aqui na parte de cima. Emprateado. Aqui, né? Falcon Tires. Quem não conhece, a Falcon é produtora de pneus, né? Bem legal aqui. Aqui as rodas. Rodas livres. Bem barulhento, dica de passagem, né? Aqui tem o suporte. Você pode encaixar a carroceria, né? Ela é bem leve. Lindo que é uma miniatura de metal. Ela é bem leve, dica de passagem, né? Ela não segue os padrões 1x64. Logo, logo eu vou dizer porquê. Ela é bem maior. Então aqui é o caminhão Falcon. E aqui é a carroceria muito leve de plástico, né? Mas, na minha opinião, muito bem detalhada, né? Ela abre aqui. Tem um compartimento aqui. E abre aqui dos lados também. Bem legal aqui. Aqui dentro, cabe, né? Miniaturas 1x64. Eu até trouxe uma aqui, né? Que é a minha Falcon aqui da Hot Wheels. Minha... R7, né? O Mazda da R7. Aqui, né? Que você pode guardar aqui dentro. Esse foi um dos motivos de eu ter pego essa miniatura aqui. Que, como vocês podem ver, cabem 2x64 aqui. aqui né agora eu tô atrás da outra né que a versão com as cores originais né Verde e Azul ou outras miniaturas da Falcon poder guardar aqui e fazer como fosse o meio um diorama né você pode a vindo que também ela abre assim né então você pode deixar a miniatura até de virada assim né a minha amostra muito legal também mas a minha opinião acho que fechado assim fica mais legal né poder guardar a miniatura ela assim né para exposição é mais bem legal aqui essa miniatura então deixa eu fechar ela aqui sim colocar miniatura lá dentro você pode colocar ela certinha eu faço uma certa tipo 1 por 64 fecha e aqui tá travinha né você encaixa por baixo e aqui está a miniatura presa aqui né a o baú né eu sei de baú talvez seja eu esteja falando o nome errado aqui nessa parte mas eu fiz o baú com o caminhão é muito bonito e vai para minha coleção com certeza e se você tiver oportunidade pegue que esse aqui é um item que vai fazer é um item bem bonito né ele vai fazer uma parte bem importante para coleção principalmente para quem gosta de comprar itens licenciados é com marcas licenciados né a falquem tem muito miniaturas né de hot wheels é agora esqueci qual é outra marca que tem também mas mas isto acho que só tem mesmo da o caminhão né mas se você gosta de itens licenciados né de marcas licenciadas não pode deixar de passar aqui o caminhão da falquem vindo que ela é muito bonita né é dica de passagem né muito bonito muito bonito mesmo gostei então é isso pessoal esse foi mais um vídeo aqui de miniaturas de carros dessa vez eu trouxe aqui o caminhão da falquem da maisto da marca highway haulers né o item muito legal e agora vai fazer parte da minha coleção muito bem bonito bem bonito mesmo então é isso pessoal se gostou deixe seu like se inscreva no canal aqui é o jturbo e até a próxima